Deixa eu ver, você gostou desse? Não, 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 deixa eu ver primeiro Desse e desse Você achou radical? É, radical, esses dois Procura direito, Rafa Tem um monte de carrinho pra você Rafa, só três Conta lá, quantos você já jogou? Olha quantos você já jogou Pode ir tirando lá, escolhendo É, menina! Eu vou mergulhar Vou pegar aqui a radical Eu tô jogando com a família Vambora, vambora Você já escolheu? E olha esse É таким Eu vou ver cuja, eu vou Pô, eu vou Zagre